Fala aí pessoal, ontem a gente postou, ou depende de quando esse vídeo vai ao ar, mas a gente postou um vídeo falando aqui da plataforma Terra Brasilis do INPE e aí surgiu um comentário lá no vídeo, perguntando sobre como por exemplo inserir os dados do CAR aqui, já que a plataforma não tem nativamente o CAR já inserido então para isso eu voltei aqui no Terra Brasilis e aí vocês lembram que a gente apresentou essa parte aqui de adicionar outras camadas clicando nela vocês vão poder aqui ter várias camadas do Imaflora, do Terra Clássica, do IBAMA, do IBGE, um monte de outras coisas eu não testei todas elas, então não sei o que tem em cada uma dessas, por exemplo, IBAMA, a gente teria que entrar, é o CISCON do IBAMA e aí a gente teria que ver o que o CISCON do IBAMA tem, só tem duas classes aqui, então não vegetação, vegetação não florestal, Brasil administração, beleza então a gente vai tentar mostrar para vocês como colocar aqui dentro um WMS com CAR, beleza então para isso eu vou acessar aqui o Google, vou procurar por exemplo, eu não sei onde o CAR está, então vou procurar o daqui do estado CAR, por que que não está escrevendo aqui aqui o CISCON do LIC, acho que eu clique no LIC, acho que eu clique no LIC, CAR PARA, CAR PARA, O, CAR PARA, O, CAR PARA, O, CAR PARA, O, CAR PARA, SEMA, pode ser esse aqui, CAR PARA, SEMA, e ele vai achar aqui para mim alguma coisa, ele achou que o CICAR parar, esse é um site que faz tempo que eu não entro, não sei como ele tá, beleza, consulta informações, consulta informações, aqui tem que baixar, módulo de cadastro, faça o envio do seu car, consultar imóveis, realiza consulta pública de imóveis, vamos tentar né, nessa consulta pública, ativo pendente, cancelado, suspenso, consulta do imóvel, gerais, consulta geral, consulta no mapa, vamos ver, ah beleza, beleza, então a gente chegou aqui nesse pedacinho, aqui deve ter imóveis rurais no terra legal, imóveis rurais no carro, beleza, convertora do solo, reserva, área, blá blá blá, limite dos imóveis, olha, então até rapidinho, bacana, beleza, então aqui eu tenho esse dado, tá, só que se vocês perceberem, ele não dá pra mim, um link né, ele não, clique em importar arquivo, uma coisa que se tem imóveis, ele não vai me dar um link, então eu tenho que descobrir onde tá sendo armazenado esse dado aqui, então vamos entrar aqui no inspecionar, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no network, pra poder fazer e vou dar um F5 na página, fiz muito longe né, vamos dar um F5 mais de perto, pra gente ver o que que vai acontecer, cadê as camadas saíram, as camadas do carro, imóveis, imóveis rurais, limites do carro, beleza, parece que abriu aqui alguma coisa, vamos ver o que é isso aqui, são vários JPEGs, beleza, são vários JPEGs, que no caso são, muito bem, então, eu vou ter que achar aqui, esse dado do carro, tá, no geral, vamos ver se eu acho aqui alguma coisa, com o WMS da parada, né, F5 aqui de novo, F5, tá, agora parece que pegou algumas coisas ali em cima, eu vi alguma coisa passando ali em cima, aqui, WMS, beleza, vamos ver, deixa eu abrir mais aqui, não dá pra abrir mais, agora melhorou, então vamos ver, né, ele tem aqui pra cima, não, acho que aqui pra baixo mesmo, então, olha, ele tem aqui um WMS chamado, eu vou pedir pra abrir em outro lugar, no table, o draw, control 1, control 2, beleza, vamos pedir pra abrir, isso aqui é só a figurinha, mais a figurinha, tem como copiar, copy link address, beleza, eu copiei o link, o endereço desse link, eu não vou usar ele todo, vamos voltar lá no control 1, vamos vir aqui de novo, e o que eu vou fazer agora é trocar esse aqui por esse aqui, só que como eu não vou usar ele todo, eu vou usar só até WMS, então, esse resto aqui, eu posso apagar, será que funciona? Vamos ver, né, então, tendo isso, eu vou clicar aqui nessa lupa pra ele procurar alguma coisa aí dentro, beleza, ele achou aqui, 4, 72, então, 25, beleza, então, tem um monte de coisa aqui, eu não vou conseguir ficar procurando o dado do cara aqui nesse meio de um monte de coisa, tá, então, eu vou pegar qualquer arquivo, vamos procurar mais coisa pra cá, eu vou ver aqui, eu disse que eu não ia procurar, né, tô procurando, servidão ambiental, terra indígena, terra legal parcela, aí vai depender também de como o indivíduo estruturou aqui, né, os campos dele, vamos voltar lá pro primeiro, pra gente ver o que vem aqui, curso d'água, dnpm, dnage, assentamentos, parar, bem, se puder, se for isso aqui, beleza, se não, vai ficar esse mesmo, tá, então, assentamentos parar, eu clico, ele vem pra cá, ó, muito maravilhoso, e aí agora que eu posso ver o que é isso aqui, vamos desligar aqui, deixa eu trocar aqui esse fundo, vou botar um Google híbrido, beleza, vai lá, tá, então, aqui são os assentamentos, tá, assentamentos do Pará, porque tem transparência, informação básica, então, tá tudo aqui, ó, esse aqui, na verdade, não são assentamentos, são, acho que, unidade de conservação, alguma coisa assim, é, porque olha aqui em Belém, o Belém vai ter também, não, não tem, mas são as reservas, né, são as ilhas, algumas ilhas, alguns lugares, então, bastaria que eu achasse ali o dado do car e inserisse ele aqui, bem simples, bem fácil, bem rápido de usar, tá, mas assim vocês conseguem trazer um WMS pra dentro do Terra Brasil, tranquilo? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, um abraço e até a próxima, a gente se vê por aí.